Um número natural é quase primo quando é o produto de dois números primos distintos. Por exemplo, 91 é quase primo, pois 91 é igual a 7 vezes 13. Outros dois números quase primos são 2018 e 2019. Nessas condições, também é um número quase primo o resultado de... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para essa questão. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like e também compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! O que o enunciado pede? O enunciado pede que a gente identifique o item que apresenta como resultado um número quase primo. O que é um número quase primo? O número natural é quase primo quando é o produto de dois números primos distintos. Você lembra o que é um número primo? Professor, eu não lembro, pois vamos recordar. Vamos recordar quais são os primeiros números primos naturais. Nós dizemos que um número natural é um número primo quando ele é maior do que 1 e só é divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 2 é um número primo. O número 3 é um número primo. O número 4 não é um número primo. O 4 é divisível por 1. 4 dividido por 1 dá 4. O 4 é divisível por 4. 4 dividido por 4 dá 1. Só que além de ser divisível por 1 e divisível por 4, o 4 também é divisível por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Como além de ser divisível por 1 e por 4, o 4 também é divisível por 2, ele não é um número primo. Agora, o 5 é um número primo. O 6 não é um número primo. O 6 é divisível por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. O 6 é divisível por 6. 6 dividido por 6 dá 1. Mas, além de ser divisível por 1 e por 6, o 6 também é divisível por 2. 6 dividido por 2 dá 3. O 6 também é divisível por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, o 6 é divisível não apenas por 1 e por ele mesmo, mas também é divisível por 2 e por 3. Então, o número 6 não é primo. O número 7 é primo. O número 8 não é primo, ele é divisível por 2. O número 9, ele é primo? Não. Ele é divisível por 3. O número 10 não é primo, ele é divisível por 2, ele é divisível por 5. O número 11 é primo. O número 12 não é primo, ele é divisível por 2. O próximo número primo é o 13. Existem, na verdade, infinitos números primos. Ok? E o enunciado diz assim, o número natural é quase primo quando é o produto de dois números primos distintos. Então, se você pegar dois números primos distintos e multiplicá-los, você vai ter como resultado um número quase primo. Por exemplo, 35 é um número quase primo, porque ele é o resultado de 5 vezes 7, que são dois números primos distintos. Ele também explica que 91 é quase primo. 91 é 7 vezes 13. Quando ele disse que 91 é quase primo, ele está dizendo que 7 e 13 são números primos distintos. Ok? Ele ainda dá mais exemplos. Outros dois números quase primos são 2018 e 2019. É, professor. Mas ele não disse quais são os dois números primos que multiplicados dão como resultado 2018. Mas é fácil. 2018 é claramente duas vezes quanto? É, professor. Isso é fácil. 2018 é duas vezes 1009. Pronto. Como nós sabemos que 2018 é um número quase primo, o enunciado diz isso, então, com certeza, o número 2 e o número 1009 são números primos distintos. O 2 a gente já sabia que era primo. Mas, graças a essa informação do enunciado, a gente sabe que 1009 também é um número primo. E 2019 é o produto de dois números primos distintos. Eu sei disso porque o enunciado afirmou que 2018 e 2019 são quase primos. 2019 é o produto de quais números primos distintos? Você sabe? Professor, eu não sei. Observe o seguinte. 2 mais 0 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 9 dá 12. A soma dos algarismos do número 2019 é 12. E 12 é divisível por 3. Portanto, 2019 também é divisível por 3. Observe. Como esta foi uma divisão exata, podemos afirmar que 2019 é igual a 3 vezes 673. Então, 2019 é igual a 3 vezes 673. Como nós sabemos que 2018 e 2019 são números quase primos, então, 2019 é um número quase primo, o que significa que ele é o produto de dois números primos distintos. Com base nisso, podemos afirmar que não apenas 2 e 3 são números primos distintos, mas também 673 e 1.009 também são números primos distintos. Daí, podemos concluir o seguinte. O item A apresenta 673 vezes 1.009. Isto é, o item A corresponde a um número quase primo, pois nós sabemos que 673 e 1.009, por causa dessa análise que a gente sabe, que 673 e 1.009 são números primos e distintos. Logo, o item A apresenta como resultado um número quase primo. Ele é o item correto. Outra forma de fazer seria você eliminar os outros itens. Como é que eu faria isso, professor? Basta perceber que os outros itens podem ser escritos como produtos de mais do que dois números primos distintos. Isso acontece, por exemplo, no item E, porque o número 20 é 2 vezes 2 vezes 5. E ainda temos aqui a multiplicação desse resultado por 1.009. Então, aqui temos o produto de vários números primos. Para que o resultado seja quase primo, é necessário que o número natural seja o produto de apenas dois números primos distintos. Isso só acontece no item A. Se você observar direitinho, todos os outros itens apresentam resultados que podem ser escritos como o produto de mais de dois números primos distintos. Então, você também poderia resolver a questão por eliminação. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!